Precisamos de ajuda. Lar da Criança Minha Casa Doce Casa. Não recebemos o repasse da Prefeitura referente a janeiro e fevereiro. Estamos com várias contas em aberto e precisamos muito da sua ajuda. Acolhemos crianças e adolescentes 24 horas por dia, com 6 refeições diárias. Ajude, compartilhe e divulgue esse projeto. Veja como ajudar. Precisamos de alimentos perecíveis e não perecíveis, itens de higiene pessoal, doação em valores. Entre em contato conosco para doar os itens ou faça doações por meio das contas oficiais do Vivendas da Fé. Vivendas da Fé, CNPJ 02-960-479-0001-33. Itaú, agência 6140, conta corrente 00-125-3. Pix, 21-985-78-79-25. Bradesco, agência 6615, conta corrente 067-879-32. Pix, 029-604-79-0001-33. Lar da Criança, Minha Casa, Doce Casa, mais informações, 985-78-79-25. Zap, local Praça dos Heróis Húngaros, 20, Guaratiba, Rio de Janeiro.